Primeiro passo de como colocar o Opera GX como navegador padrão no celular É você acessar o aplicativo do Opera GX Então quando o aplicativo você vai ser direcionado para a tela principal aqui do Opera GX E você tem na parte inferior o menuzinho com algumas opções Aqui são as guias, você tem o campo de busca e também você tem o do Opera Você toca no O, lado direito inferior, você vai ser direcionado para essa tela aqui Modo privado, meu flow, histórico, downloads e configurações Que é o símbolo da engrenagem Tocou em configurações, você vai direto aqui para o painel de controle do aplicativo do Opera E aqui no caso você tem várias guias Tem aparência, tem geral, tem privacidade, tem meu flow e tem sobre Então bem lá no topo você vai ter a opção, você vai ter a opção aparência por exemplo Você vai descendo aqui um pouquinho mais e olha só, definir como navegador padrão Você tem aqui em geral, definir como navegador padrão Você pode marcar essa telinha e olha só, ele vai te conduzir no dispositivo para você chegar até essa opção Aqui ó, app de navegação, tá vendo? Você pode vir aqui e selecionar qualquer um desses que está instalado Ah, mas eu queria chegar pelo próprio painel do aplicativo do celular Por exemplo, painel de controle Você arrasta de cima para baixo Vai aqui no símbolo da engrenagem Ou vai no painel em config, configurações, configurar em todos os aplicativos Você vai procurar apps, aplicativos Ou apps ou aplicativos, uma das opções Olha só o que tem aqui dentro, aplicativos padrão, gerenciar permissões Então toquei, e aí você procura aqui o aplicativo padrão Provavelmente vai estar aqui no topo, lado direito superior, tá vendo? Aplicativos padrão, pode ser que em alguns casos esteja embaixo também E você procura de apps, eu achei mais complexo aqui Nessa parte que eu te mostrei depois, aí fica a seu critério Seleciona a caixinha, pronto, dá um passinho para trás Olha lá, aplicativo de navegação padrão Eu prefiro que seja o Chrome, mas aí fica a seu critério Tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo